Música Sem dúvidas, a história do profeta Eliseu é uma das mais impressionantes histórias bíblicas que existem. Este foi o precursor do profeta Elias, aquele que um dia Deus o arrebatou vivo aos céus em um redemoinho, com cavalos e carruagens de fogo. No entanto, você tem certeza que conhece a história do profeta Eliseu? Assista este vídeo até o final e surpreenda-se com este poderoso profeta de Deus, que teve a porção dobrada do espírito de Elias. Mas antes, dê o seu like, curta e compartilhe. Caso não seja inscrito, inscreva-se no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Na Bíblia Sagrada existem inúmeras histórias sobre Deus e sua interação com a humanidade. Esta é chamada de Sagrada, pois nenhum livro na Terra se compara ao seu conteúdo, uma vez que o que nela está escrito é a Palavra de Deus. A história conta que Eliseu foi um dos grandes profetas sobre o reino de Israel. Este era filho de Safate, um rico proprietário da terra de Abel Meloá. Seu ministério sobre a nação israelita, se contarmos desde a sua chamada, podemos concluir que durou cerca de 50 anos. E neste período, Eliseu teria atuado sobre os reinados de Acabe, Acasias, Giorão, Jeú, Jeoacás e Joás. A narrativa de sua história começa no livro de 1ª Reis, capítulo 19 e prossegue no livro de 2ª Reis, do capítulo 2 e vai até o capítulo 13. Também este importante profeta é citado no livro de Lucas, capítulo 4, verso 27. A história do profeta Eliseu inicia-se da seguinte forma. Esta começa quando Deus instrui o profeta Elias a ungí-lo como seu sucessor. E conta a história que Elias ao encontrar o jovem Eliseu, pela primeira vez, observa que este trabalhava duro nas terras de seu pai. E sua convocação para o ministério profético se deu de uma forma um tanto inusitada. Conta a história que o jovem Eliseu arava suas terras com 12 parelhas de boi. E quando este estava conduzindo a 12ª parelha, aconteceu que o profeta Elias se aproxima, alcançando-o, e lança sobre o jovem sua capa. Sem hesitar, Eliseu entende o seu chamado. E a partir daquele momento, Eliseu renuncia toda a sua vida que tinha, para que assim inicie a sua missão de vida, seguindo o profeta Elias. Com isto, Eliseu então despede-se de seus pais, e logo parte em sua nova jornada. A jornada de um profeta de Deus. A história conta que antes do profeta Elias ser levado vivo aos céus, Eliseu teria ficado na companhia do profeta como seu aprendiz aproximadamente de 7 a 8 anos. Este então tornaria o sucessor de Elias, e assim seria o porta-voz de Deus sobre a nação de Israel. Conta a história que Eliseu aprendeu tudo o que necessitava aprender com Elias, e andou com seu mestre de Gilgal para Betel, para Jericó, e também para o lado leste do Jordão, cujas águas, tocadas pela capa do profeta Elias, no dia de sua ida aos céus, foram divididas. Este milagre sobrenatural proporcionou a Elias e Eliseu atravessarem o rio, de modo que ambos passassem em terra seca. E conta a história que após esta passagem, uma carruagem de fogo repentinamente apareceu de modo sobrenatural, vindo a separar Elias de Eliseu. Então, Eliseu foi a testemunha cabal de um dos mais impressionantes fenômenos sobrenaturais, que é descrito nas Sagradas Escrituras, a subida do profeta Elias aos céus através de um redemoinho. A história conta que o profeta Elias, em sua partida aos céus, deixa a Eliseu o seu único legado, a capa que o profeta sempre levava consigo. Esta foi deixada a cair por Elias, quando este foi levado vivo aos céus. Logo após, Eliseu recebe porção dobrada do espírito do profeta Elias. Porém, triste e sozinho, Eliseu retorna às margens do rio Jordão, onde Elias havia dividido as águas com sua capa. Eliseu olha e para sobre as margens do rio em posse da capa de Elias e diz, Logo após isto, ele bate a capa sobre as águas da mesma forma que Elias, e milagrosamente as águas são divididas, permitindo que o profeta retorne do outro lado em terra seca. Com isto, vendo os discípulos de Elias que o Espírito de Deus estava sobre Eliseu, estes então prostraram-se diante dele em terra e começaram a seguir Eliseu. A história conta que mesmo os discípulos de Elias vendo os milagres acontecendo, estes chegaram a cogitar a ideia de que o profeta teria se elevado aos céus e parado sobre algum monte ou algum vale. Insistiram com Eliseu que iriam procurá-lo, caso Elias estivesse nesses lugares. Eliseu então lhes falou que não havia necessidade, pois ele sabia o que havia acontecido. No entanto, cinquenta homens insistentemente apoiaram a ideia, que chegaram a constranger o profeta, que de sobremaneira os deixou procurar. Estes vasculharam a região por três dias e voltaram-se a Eliseu dizendo que não havia encontrado. Eliseu então lhes falou, Eu não lhes disse que não havia necessidade de ir procurá-lo? Logo após isto, Eliseu e seus seguidores pararam em Jericó. No entanto, Eliseu ouviu falar que a situação da cidade não era boa, pois a água estava contaminada e a terra estéreo. Eliseu então pediu para que dessem um prato e um pouco de sal. A história conta que o profeta Eliseu foi dali para Betel, e enquanto estava no caminho, passou por alguns meninos que de forma desrespeitosa zombavam do profeta do Senhor dizendo, Sobe calvo, diziam eles. Eliseu então os amaldiçoou, e eis que duas ursas ferozes saíram do bosque e os devoraram. Quarenta e dois daqueles meninos, que eram desprovidos de educação e respeito ao próximo, sucumbiram à palavra do profeta do Senhor. Nesta época, Jorão, filho de Acabe, reinava sobre Israel, e Jeosafá reinava sobre Judá. Ocorreu, pois que os moabitas se rebelaram contra Israel, e Jeosafá e Jorão se uniram para lutar contra eles. Mas no caminho para a batalha, não achavam água alguma para seus gados e para seus exércitos. Então resolveram consultar um profeta sobre as decisões que deveriam tomar na guerra, e seus soldados indicaram Eliseu. Os reis foram ao encontro do profeta, e este disse a Jorão, Que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. O profeta falou desta maneira, porque este rei havia feito coisas más aos olhos do Senhor. No entanto, o Senhor falou a Eliseu dizendo, que iria encher o vale de água, e dar de beber aos reis e a seus exércitos. E também iria dar a vitória para eles por onde andarem. Eliseu então transmitiu aos reis o que havia ouvido do Senhor, e tudo se cumpriu. O vale se encheu de água, e os reis obtiveram a vitória sobre os Moabitas. A multiplicação do azeite A história conta que algum tempo havia se passado, a mulher de um dos profetas procurou Eliseu dizendo, Eliseu, tu sabes que o meu marido era temente a Deus. Agora pois ele morreu, e já veio o credor querendo levar meus dois filhos para serem escravos. A mulher estava desesperada, pois naquele tempo, quando o marido morria, a mulher viúva não tinha o direito de receber heranças nem sustento. As viúvas viviam sem dignidade, até terem filhos adultos que a pudessem sustentar. Nesse caso, os filhos da viúva ainda eram muito jovens, e ela não conseguia pagar a dívida que havia ficado de seu marido. A viúva, nesse caso, não tinha outra alternativa, além de pedir socorro. Eliseu então perguntou à mulher o que tinha em casa. Esta respondeu que tinha apenas uma vasilha de azeite. Então o profeta disse, pede emprestado a teus vizinhos várias vasilhas. Depois, vai derramando o azeite que tu tens em cada uma delas, até que todas estejam cheias. Quando observamos esta história, é importante destacar que a viúva não fez nenhuma petição específica para o profeta. Ela apenas expôs sua situação e aguardou a direção de Deus por meio do profeta. Eliseu, sendo direcionado por Deus, já sabia exatamente o que fazer. Conta a história que a viúva conseguiu recolher todas as vasilhas, e milagrosamente encheu todas elas com o pouco de azeite que tinha, até estarem completamente cheias. Deus havia multiplicado o azeite. Então Eliseu disse à viúva, Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. A mulher sunamita A história conta que Eliseu sempre passava pela cidade de Sudém. Certa vez, uma mulher importante que morava ali o convidou para comer pão. Este então aceitou, e toda vez que passava pela cidade de Sudém, este a visitava. Então a mulher consultou ao seu marido, dizendo, Eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Então faremos a ele um pequeno quarto junto ao muro, e ali colocaremos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e a descer que toda vez que ele vier, poderá se hospedar ali. Conta a história que a mulher e seu marido construíram o quarto, e Eliseu passou a se hospedar ali. Certo dia, o profeta chamou seu servo e disse, Chama a sunamita para conversar comigo. Esta quando chegou, Eliseu então a disse, Você tem feito tanto por nós, o que eu posso fazer por você? Ela então respondeu, Eu tenho tudo o que preciso aqui no meio do meu povo. Então o auxiliar de Eliseu, Geazi, disse, Ela não tem filho, senhor, e seu marido já é velho. Com isto, Eliseu profetizou dizendo, que a esse mesmo tempo ela daria a luz a um filho. E assim, conforme a palavra do profeta, a sunamita concebeu, e o menino cresceu. A história conta, que passado algum tempo, o filho da mulher sunamita começou a queixar-se de dor de cabeça, e logo veio a falecer. A mulher o levou para a cama onde dormia Eliseu. Ela ajeitou suas coisas, e saiu atrás do profeta que se encontrava no monte. Ao encontrá-lo, esta ajoelhou e disse, Pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes. Eliseu então desceu a casa da mulher, e ao chegar deitou-se sobre o menino duas vezes, e orou ao senhor. O menino reviveu, e ele entregou a sua mãe. Esta logo entrou, e prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou a seu filho e saiu. A comida contaminada A história conta, que Eliseu foi para Gilgal, e havia fome naquela terra. Ele estava sentado com os filhos dos profetas, e então disse, Recolham algumas ervas, vamos fazer um caldo para comer. E um dos servos foi e coletou algumas ervas, e pegou uma planta venenosa, no meio porque não conhecia a vegetação da terra. Quando os filhos dos profetas começaram a comer, disseram, Eliseu, a morte na panela. Com isto, não puderam comer mais. Eliseu, então mandou trazer um pouco de farinha, e misturou na panela. E a partir de então, o milagre havia acontecido. Já não havia mais morte na panela. A multiplicação de alimento em Gilgal Conta a história que na terra de Gilgal, onde Eliseu estava, havia fome. Um homem de Baal, Salissa, trouxe vinte pães e algumas espigas de milho a Gilgal e disse, Dá de comer ao povo. O servo de Eliseu, então, disse, Isso não será suficiente. Como vamos alimentar todo o povo? Eliseu, então, respondeu, Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerão e sobejará. Então, de forma sobrenatural, Deus multiplicou aquela porção de alimento e todo o povo saciou. A cura de Naaman A história conta que Naaman, o comandante do exército do rei da Síria, era um homem extremamente respeitado, porque dera muitas vitórias ao seu povo. Mas um dia veio contrair lepra. Uma menina israelita trabalhava como escrava no palácio deste oficial. E num belo dia, ela disse à esposa de Naaman, Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Naaman foi contar ao rei da Síria o que a menina dissera, e o rei o enviou juntamente com uma grande quantia de prata ao rei de Israel. Este, então, enviou uma carta dizendo, Estou te enviando o meu oficial Naaman para que o cures da lepra. Quando o rei de Israel recebeu Naaman e leu a carta, ficou muito perturbado. Este, então, diz, Ele pensa que sou Deus para curar alguém? Ele está procurando um motivo para se desentender comigo. Porém, quando Eliseu soube o que havia acontecido, que o rei havia se perturbado, mandou essa mensagem, Envia Naaman a mim, para que a Síria saiba a que há profeta em Israel. A história conta que Naaman chegou à casa de Eliseu. O profeta, então, manda um mensageiro dizendo, Você deve se banhar no Rio Jordão sete vezes. Quando fizer isso, será curado. Porém, Naaman ficou indignado com esta situação e disse, Eis que eu dizia comigo, Certamente ele sairá, por se há em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar neles e ficar purificado? Com isto, Naaman começou a retornar para sua casa. Os seus servos, no entanto, tentaram dissuadi-lo no caminho, dizendo, Mestre, se o profeta tivesse ter pedido algo difícil tu terias feito. Só porque ele pediu algo simples, você o menospreza. Com isto, Naaman mudou de ideia e convencido foi ao Jordão e se lavou sete vezes. Sua pele se restaurou e se tornou como pele de criança. Com isto, ele e sua comitiva voltaram à casa de Eliseu, dizendo, Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite meu presente. Portanto, Eliseu recusou-se a aceitar, embora Naaman insistisse tanto. Então Naaman pediu a Eliseu que deixasse ele levar duas mulas carregadas de terra para que fizesse um holocausto ao Senhor. Ele prometeu que nunca iria sacrificar a outro Deus, senão ao Deus de Israel. Com isto, ao se despedir, Naaman disse, Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu rei entrar para a casa de Rimão para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me encurvar na casa de Rimão. Quando assim me encurvar na casa de Rimão, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu então respondeu, Vai em paz. O pecado de Geazi Geazi era o assistente de Eliseu. Este pensou consigo mesmo. Eliseu foi bom demais não aceitando a recompensa de Naaman. Vou ir atrás dele para ver se consigo alguma coisa. Então Geazi partiu atrás da comitiva de Naaman, alcançando-os e disse, Meu Senhor, dois jovens discípulos do meu mestre Eliseu chegaram agora mesmo. Ele pediu para que você enviasse trinta e cinco ciclos de prata e duas mudas de roupas finas. Naaman imediatamente entregou para Geazi setenta quilos de prata e duas mudas de roupas. O servo Geazi guardou os presentes em casa e voltou para seu mestre Eliseu. No entanto, o profeta Eliseu faz-lhe uma pergunta, Onde você esteve, Geazi? Geazi então responde, Não fui a lugar nenhum. Porém, Eliseu lhe disse, Porventura não foi contigo meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era a ocasião para receberes prata e para tomares roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas. Portanto, a lepra de Naaman se pegará a ti e a tua descendência para sempre. imediatamente, Geazi foi amaldiçoado, vindo a contrair lepra. O Machado Flutuante A história conta que os discípulos de Eliseu decidiram ir ao Jordão para fazer ali um local de reuniões. Então foram até lá e cortaram toras de madeira. Enquanto um dos discípulos cortava a árvore, o ferro do machado deslocou-se da madeira e caiu na água. Com isto, o discípulo disse a Eliseu, Puxa, esse machado era emprestado. Então Eliseu lhe perguntou, Onde foi que caiu? Então o homem mostrou o lugar. Eliseu cortou um galho e lançou sobre o local onde o ferro havia caído e misteriosamente o machado veio a flutuar. Com isto, o discípulo conseguiu recolher o machado. O exército sírio é ferido de cegueira. A história conta que a Síria estava em guerra contra Israel. O rei da Síria estava tentando se organizar taticamente para atacar a Israel e então montava seu acampamento em determinada região e trocava. Toda vez que ele montava o acampamento, Eliseu avisava ao rei da Israel dizendo, Evita passar por tal lugar pois os sírios estão lá. Assim, o rei investigava o local indicado por Eliseu. Isso se repetiu tantas vezes que o rei sírio começou a suspeitar que estava sendo traído por alguns dos seus. Então, um dos soldados sírios disse, É Eliseu, meu senhor, o profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em secreto em teu quarto. Com isto, o rei mandou um grupo de soldados capturar Eliseu em Dotã. Quando esses soldados chegaram à cidade, o servo do profeta os avistou de longe e disse ao seu mestre Eliseu, E agora, meu senhor, o que faremos? Não tenha medo, respondeu Eliseu e orou dizendo, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos deste servo para que veja. E o senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, o servo viu todas as coisas conforme Eliseu orou. Eliseu ainda pediu que Deus ferisse de cegueira todo o exército que viera atrás dele e assim foi feito. Quando os homens estavam cegos, Eliseu guiou-os até Samaria, alegando que aquela não era a cidade que eles procuravam. Quando chegaram em Samaria, ele os entregou ao rei. O rei então perguntou ao profeta, Você acha que devo matá-los? Eliseu então respondeu, Não os ferirás. Feririas tuas que tomasses prisioneiros com tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante pão e água para que comam e bebam e se vão para seu senhor. Então, o rei preparou um grande banquete e ofereceu aos homens. Estes comeram e voltaram à sua terra. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel por algum tempo. Fome durante o cerco. Depois de um tempo, a Síria voltou a atacar Israel. O rei da Síria ordenou que seu exército cercasse a cidade de Samaria. Os habitantes da cidade não podiam sair. o cerco durou tanto tempo que causou uma fome terrível em toda a cidade. E em certo dia, o rei de Israel fazia uma inspeção quando uma mulher o procurou gritando Socorro Majestade! Ela explicou que tinha combinado com sua vizinha que em um dia iriam comer o filho dela e no outro dia o filho da vizinha. Elas comeram o filho dela em um dia mas no outro a vizinha escondeu sua criança. Ao ouvir isso o rei rasgou suas vestes e disse Basta! Com isto o rei foi procurar Eliseu e quando o encontrou disse Eis que este mal vem do Senhor porque ainda devo ter esperança no Senhor então disse Eliseu ouve a palavra do Senhor assim diz o Senhor amanhã quase a este tempo haverá uma medida de farinha por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo a porta de Samaria. O oficial do rei que estava ao seu lado ao ouvir essas coisas duvidou e disse mesmo se os céus fossem abertos como isto poderia acontecer? Com isto então Eliseu respondeu você verá com seus próprios olhos mas não irá experimentar nenhuma migalha de comida. o socorro de Deus a história conta que havia quatro leprosos que ficavam na porta da cidade estes decidiram ir ao acampamento dos sírios e se render porque diziam se ficarmos aqui vamos morrer de qualquer forma quando chegaram ali viram que todo o exército tinha ido embora o acampamento estava abandonado o que havia ocorrido é que o Senhor havia mandado um som alto de exércitos e cavalos de modo que os sírios pensaram que estavam sendo atacados e fugiram os sírios deixaram todos os seus bens no acampamento comida bebida e animais os leprosos comeram e foram contar tudo ao rei de Israel com isto o rei enviou alguns homens para verificar se era verdade e quando confirmou a informação anunciou ao povo o oficial do rei que se encontrava a porta da cidade e quando o povo ficou sabendo acabou o pisoteando ele veio a falecer naquele dia todo o povo se fartou e a palavra de Eliseu se cumpriu vendia-se uma medida de farinha e duas medidas de cevada por uma peça de prata a mulher tsunamita é livre do cerco antes de começar o período do cerco Eliseu havia prevenido a mulher tsunamita e sua família dizendo foge para outra cidade porque o senhor determinou para esta terra uma fome que irá durar sete anos a mulher seguiu o conselho de Eliseu e passou sete anos morando com os filisteus ao final dos sete anos ela voltou e foi tentar conseguir suas terras de novo junto ao rei no momento em que ela se apresentou ao rei o servo de Eliseu de Azir estava relatando ao rei tudo o que Eliseu tinha feito e como tinha curado o filho da tsunamita quando ela chegou no local Geazi disse oh rei meu senhor esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu ressuscitou o rei então ordenou que tudo fosse restituído a tsunamita inclusive a renda de suas colheitas desde que saiu do país até o dia em que retornara a profecia de Azael certa ocasião o rei da síria adoeceu e mandou Azael seu servo consultar Eliseu sobre sua doença Azael encontrou Eliseu e relatou a situação então o profeta disse o rei com certeza irá se recuperar no entanto o senhor me revelou que ele vai morrer Eliseu ficou encarando fixamente a Azael até que este ficasse constrangido então Eliseu começou a chorar com isto Azael perguntou por que está chorando Eliseu respondeu porque sei o mal que has de fazer aos filhos de Israel porás fogo as suas fortalezas e os seus jovens matarás a espada e os seus meninos despedaçarás e as suas mulheres grávidas fenderás então Azael disse como poderia isto acontecer então o profeta disse Deus me mostrou que você se tornará o rei da Síria então Azael retornou disse ao rei que ele se recuperaria e no dia seguinte o sufocou com um cobertor com isto Azael se tornou o rei da Síria a partir de então a morte de Eliseu A história conta que Eliseu estava doente com a doença da qual morreria então o rei de Israel que na época era Jeoás foi visitá-lo e chorou sobre ele Eliseu pediu que trouxesse um arco e entregou para o rei e disse abra a janela que dá para o leste e atire o rei o fez e Eliseu declarou a flecha do livramento do senhor é a flecha do livramento contra os sírios porque ferirás os sírios em a fé que até os consumir em seguida mandou Jeoás ferir o chão cinco vezes com a flecha mas ele golpeou o chão três vezes somente e parou Eliseu ficou muito aborrecido e disse agora você irá ter apenas três vitórias ao invés de cinco após isto Eliseu morreu e foi sepultado o cadáver que caiu sobre Eliseu a história conta que ocorreu que as tropas moabitas passavam pelo território de Israel a cada primavera os israelitas estavam enterrando um homem quando viram essas tropas saíram e correram o cadáver acabou caindo bem em cima dos ossos de Eliseu e assim que o cadáver encostou nos ossos do profeta o homem voltou a vida o cumprimento da profecia a síria oprimiu Israel durante um tempo mas a palavra de Eliseu se cumpriu e o rei Jehoás derrotou o exército sírio por três vezes e reconquistou muitas cidades Eliseu foi um dos grandes profetas do senhor de nenhum modo hesitou em seguir a sua missão e com isto tornou-se um dos profetas mais respeitados que é citado nas sagradas escrituras recebendo assim porção dobrada do espírito de Deus que havia sobre o profeta Elias da mesma forma que Eliseu não hesitou em seguir o caminho de Deus nós também devemos estar firmes em seguir o Deus de Israel Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna ele é o caminho a verdade e a vida se você gostou deste vídeo deixe seu comentário sua opinião é muito importante para nós caso não seja inscrito inscreva-se em nosso canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este gratidão e não se esqueça